Oi pessoal, meu nome é França e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Antes de começar a aula de hoje, aproveito e te convido para se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrita, deixa teu like para me apoiar, comenta aqui embaixo o que tem achado dos modelinhos, compartilha com quem possa gostar desse tipo de aula e também aproveito para te pedir para comentar aqui embaixo de onde tu conhecer o canal, se foi através do Pinterest, se foi aqui do YouTube mesmo, TikTok ou alguma outra rede social, tá? E já adianto para vocês, quem quer algum modelinho de barrado específico, tipo carreira de vai e vem ou carreira única, está tudo separadinho nas playlists aqui, acessa as playlists que tu consegue encontrar com maior facilidade aquilo que tu pode estar procurando, tá? Então agora bora para a aula. Na aula de hoje, então, vou ensinar esse modelo de coração aí, quem está pedindo modelo de coração, aqui temos mais um modelinho de barrado com o coração. Eu utilizei o fio Esterlina, tá? No tex 230, nessa cor aqui que é um tom de pink, ó, uma cor muito bonita, um pink bem vibrante. Eu trabalhei com o paninho de amostra, um paninho furadinho que é paninho de ponto cruz, tá? E eu usei a agulha correspondente de número 1,75, mas, né, tu pode utilizar o que tiver em casa aí, o que for próprio para barrado mesmo, qualquer tipo de fio e a agulha correspondente daí. Então, agora, bora para a aula. Bom, pessoal, vou começar aqui no canto direito do meu tecido, tá? O modelinho de hoje, ele é múltiplo de 4 mais 1. Então, eu deixo um pedacinho do meu fio para remate. Laço a linha, subo até a lateral da bainha, laço a linha, passo aqui por dentro do meu fio, faço duas correntinhas para chegar aqui no canto, aqui eu faço um furinho no tecido e faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas, venho aqui, ó, no furinho do ponto inicial e faço um ponto baixo alongado. Faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário e aqui faço um ponto baixo alongado. Faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário e faço um ponto baixo alongado. Se tu tem dificuldade em fazer o caseado, na descrição aqui do vídeo eu tenho uma aula que eu explico detalhadamente só o caseado, tá? E ensino até eu fazer o arremate. Lembrando, então, que o modelinho de hoje ele é múltiplo de 4 mais 1, isso significa que eu conto um caseado no início e depois sempre de 4 em 4 em 4 até o final da lateral que eu for fazer o barrado, tá? Vou concluir o caseado, assim que terminar eu volto para mostrar a nossa primeira carreira. Aí, aqui, eu vou subir, ó, com três correntinhas para dar altura de um ponto alto. Vou fazer duas correntinhas para ser o meu intervalo. Aí, eu laço a linha, pulo um caseado, nesse seguinte, dentro dele eu vou fazer quatro pontos altos, tá? Aqui, ó, um... Dois... Três... Quatro... Aí, eu faço duas correntinhas, laço a linha, pulo um caseado, nesse seguinte, ó... Eu faço quatro pontos altos de novo. Um... Dois... Três... E quatro... Faço duas correntinhas, laço a linha, pulo um caseado, no seguinte, mesma coisa. Eu vou seguir assim até o final da carreira, tá? Sempre fazendo, ó, um intervalo, quatro pontos altos, intervalo, quatro pontos altos. Como eu comecei com o intervalo, a carreira, ela vai terminar com intervalo, tá? Gente, a nossa carreira ficou assim, tá? Chegando ao final aqui, ó, vou fazer duas correntinhas. Aí, eu laço a linha na agulha, venho, ó, sobre o ponto baixo do cantinho e faço um ponto alto. Então, eu viro o meu trabalho nesse sentido. Aqui, eu vou subir, ó, com três correntinhas. Laço a linha na agulha, venho dentro desse intervalo e faço mais três pontos altos. Agora, a gente vai mudar um pouquinho a nossa carreira, tá? Aqui, vão ficar quatro pontos altos. Aí, a gente vai fazer aqui duas correntinhas, laço a linha, pula pro próximo. E nesse próximo, a gente vai fazer três pontos altos. Ó, um... Dois... Três. Três pontos altos. Aí, eu faço duas correntinhas. Se tu achar que tem necessidade, tu pode alterar de duas correntinhas pra três, tá? Eu vou deixar duas, porque na próxima carreira ele já se ajeita. Aí, venho no próximo intervalo e faço quatro pontos altos. Um... Dois... Três... Quatro. Faço duas correntinhas. Laço a linha, pulo pro próximo e faço três. Eu vou intercalando os bloquinhos de pontos altos, fazendo um de quatro, um de três, um de quatro e um de três. E separando os bloquinhos de pontos altos sempre por esse intervalo, tá? Ó, quatro, três, quatro, três. Vou fazer quatro, três, quatro, três. E o último vai ter que ser de quatro, tá? Pra dar certo aí o nosso barradinho. Finalizando a carreira, gente, ó. Fiz três pontos altos. Laço a linha, vou fazer o quarto aqui, ó. Na segunda correntinha, contando de baixo pra cima. Tá? Ficou assim. Viro o meu trabalho. Aí, agora aqui, eu vou subir com três correntinhas pra dar altura de um ponto alto. Laço a linha na agulha, venho no segundo ponto alto aqui e repito o ponto alto. Fiz isso aqui, faço duas correntinhas. Laço a linha, pulo pro próximo bloquinho de pontos altos, onde eu tenho três pontos altos. E aqui, eu vou fazer dois pontos altos dentro de cada um deles, tá? Aqui, ó. Um, dois, laço a linha, pulo pro próximo e faço dois pontos altos também, tá? Vão ficar seis pontos altos aí. Um bloquinho de seis pontos altos, ó. Vai ficar assim, tá? Aí, eu faço duas correntinhas de novo. Se você achar que tem necessidade de fazer três, faço três, tá? Laço a linha, venho aqui, ó, no próximo bloquinho, pulo o primeiro. Venho no segundo e faço um ponto alto. Laço a linha, venho no próximo e faço um ponto alto. Aqui, nos bloquinhos que eram de quatro pontos altos, vai ficar dois pontos altos. E o que era três, vai ficar seis, tá? Então, aqui, ó, faço duas correntinhas. Laço a linha, pulo pro próximo bloquinho aqui. E aqui, eu faço dois pontos altos dentro de cada um dos pontos da carreira base. Então, se tem três, dois em cada, vai ficar seis, tá? Ó, pulo pro seguinte. Um... Dois... Dois... Faço a linha, pulo pro seguinte aqui, ó. Um... Dois... Faço duas correntinhas, laço a linha, pulo pro próximo bloquinho e só repito os dois pontos altos do meio, tá? Eu sigo assim, daí, até o final da carreira. A nossa carreira vai ficando assim, por enquanto. Gente, finalizando a carreira, ó, pulei dois pontos altos aqui. Fiz um ponto alto no penúltimo e aqui vou fazer no último, tá? Pode ser na terceira correntinha, contando de baixo pra cima. Ficou assim o nosso trabalho. Viro aqui. Agora, ó, olhem só. Vou subir aqui com três correntinhas pra dar altura de um ponto alto. Vou fazer uma correntinha de intervalo, laço a linha, pulo aqui, ó, no ponto alto do nosso bloquinho de seis pontos altos. Nesse primeiro, eu vou fazer dois pontos altos, tá? Um... Dois... Aí, aqui, ó, no segundo, eu faço dois pontos altos também. Um... Dois... Aí, ó, eu vou repetir aqui, ó, os próximos pontos altos até chegar no último do bloquinho, tá? Ó, então, aqui já tenho cinco pontos altos. Seis... Oito... E aqui no último, então, eu faço mais um, tá? Pra totalizar nove pontos altos. Ó, vai ficar assim o nosso pontinho, tá? Aí, aqui agora, eu vou fazer duas correntinhas. Laço a linha, pulo esse bloquinho aqui de pontos altos, venho direto pra onde eu tenho seis pontos altos. Aí, eu faço dois pontos altos no primeiro, né? Como a gente fez ali naquela parte ali. Ó, dois pontos altos no primeiro. Dois pontos altos no segundo. Um... Dois... Aí, repito os próximos. Aqui, ó. Faço um pra cada até chegar no último daí. Aqui... 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 E aqui no último, então, eu vou fazer dois pontos altos, tá? Um... Dois... Temos mais um bloquinho pronto, tá? E a gente vai trabalhar com os bloquinhos de pontos altos só sobre os seis pontos altos. E vai ficando assim, tá? Eu sigo assim até o final da carreira, faço duas correntinhas. Se tu achar necessário, pode fazer três correntinhas, tá? Não tem problema. Aí, vem no próximo bloquinho e começa a trabalhar de novo com pontos altos. Lembrando que tem que ter nove pontos altos, tá? Em todos os bloquinhos. Chegando ao final de mais uma carreira, fiz uma correntinha, laço a linha, venho aqui, ó, no que foi o nosso primeiro ponto alto. Conto até a segunda correntinha e faço um ponto alto. Então, gente, ó. Ficou assim. Viro o meu trabalho aqui. Faço uma correntinha, venho aqui dentro e faço um ponto baixo. Aí, venho aqui, ó, no primeiro ponto alto e faço um ponto baixo. Laço a linha, pulo um ponto alto. No seguinte, eu vou trabalhar aqui com seis pontos altos, tá? Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Aí, aqui, ó, pulo um ponto alto. No seguinte, faço um ponto baixo. Gente, tem um gatinho aqui me incomodando. Pronto. Fiz o ponto baixo. Laço a linha, ó. Pulo um ponto de novo. No seguinte, é onde eu vou trabalhar com seis pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vem aqui, ó, pulo um ponto. Nesse seguinte, faço um ponto baixo, ó. Nosso trabalho, ele vai ficando assim e agora já vai se formando o coração. Vou fazer mais um aqui com vocês, tá? Aqui nesse intervalo, ó, eu vou fazer só um ponto baixo. Aí, eu pulo aqui, ó, pro primeiro ponto alto do próximo bloco, né? Faço um ponto baixo. Laço a linha, pulo um ponto. No seguinte aqui, vou fazer os seis pontos altos dentro dele. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Pulo um ponto. No seguinte, faço um ponto baixo. Laço a linha, pulo um ponto. No seguinte, faço seis pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Pulo um ponto. No seguinte, faço um ponto baixo. Aí, venho aqui no intervalo, faço um ponto baixo. E eu vou seguir assim até o final da carreira, ó. O nosso barradinho, ele vai ficar dessa forma, tá? Chegando ao final aqui, a gente vai fazer um ponto baixo aqui dentro do intervalo. E pode fazer um ponto baixo aqui na segunda correntinha, contando de baixo pra cima. Tá pronto o nosso modelinho de barrada. E vai ficar assim, tá? Então, a aula de hoje foi essa. Espero que tu tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like. Se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo o que tu achou. Compartilha com alguém que possa gostar. E obrigada por assistir até aqui, tá? Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau.